Conta remunerada do PicPay pagando 102% do CDI. Será que vale a pena para você fazer um investimento lá, deixar seu dinheiro guardado, reserva de emergência, de oportunidade ou até mesmo aquela sua graninha que você utiliza para pagar contas no dia a dia? É isso que a gente vai responder nesse vídeo. Então antes de começar o conteúdo, eu vou pedir para que você curta este vídeo, para que ele chegue para mais pessoas, compartilhe com pessoas que têm dinheiro parado na conta do PicPay, porque as coisas estão mudando, a gente vai falar mais sobre isso agora, para ela entender se é vantajoso ou não para os seus respectivos objetivos. Então bora lá. Bom, o primeiro ponto que eu vou destacar aqui nesse vídeo, é que a partir de hoje vai haver uma mudança em termos de rentabilidade e onde o seu dinheiro fica guardado quando você deixa ele parado na conta remunerada do PicPay. Então a gente vai dividir essa etapa em antes do CDB PicPay, pós-CDB PicPay. Gui, o que é esse CDB PicPay? A partir de hoje, qualquer que seja o valor que você tenha na conta remunerada do PicPay, ele só vai render se e somente se você assinar o termo autorizando que o seu dinheiro fique aplicado em CDB, uma aplicação financeira de renda fixa, o que a gente chama de título de crédito privado. A diferença é que anteriormente, na aplicação da conta remunerada, antes dessa nova etapa, o seu dinheiro e o do PicPay ficavam separados. Ou seja, o Banco Central, que é a nossa autoridade monetária máxima, ele enxergava dois patrimônios. O do PicPay, certo? E o seu, por exemplo, aqui, o do Gui Cadonhoto, separadamente. Qual que é a vantagem que acontece aqui? Se o PicPay vir a ter problemas financeiros, tudo bem, porque o seu patrimônio está separado. E se ele viesse a quebrar a Gui, eu teria algum tipo de problema? Não. Em pouco tempo, o Banco Central verificaria que o seu patrimônio está apartado do patrimônio do banco e, logo, te encaminharia de volta a este dinheiro. O que acontece agora, a partir do momento que você aceita ter o seu dinheiro que está lá parado na conta remunerada, será aplicado em um CDB. Tudo isso que a gente falou aqui, esquece. A partir de hoje, se você aceitar esta cláusula, o seu patrimônio que está na conta remunerada e o do PicPay vão se fundir. Como assim, Gui? Está aqui o patrimônio do PicPay, está certo? Que eu vou colocar aqui. Quando você aceitar este termo na sua conta remunerada, o seu patrimônio passa aqui, esse dinheiro passa a fazer parte do patrimônio do PicPay. E se a instituição financeira PicPay tem algum problema de saúde financeira, o Banco Central não consegue enxergar qual que é o seu dinheiro e qual que é o da instituição financeira PicPay. Nesse caso, se o PicPay viesse a sofrer uma intervenção do Banco Central, ou seja, se ele viesse a falir, você teria que acionar o famoso FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para que assim você receba o seu dinheiro de volta. Lembrando que para você receber o seu dinheiro de volta pelo FGC, há algumas limitações. Você só pode ter no máximo até 250 mil reais investidos nessa instituição financeira e você pode levar alguns meses para receber esse dinheiro de volta. Detalhe que nesses meses, até você receber a sua grana de volta, o seu dinheiro fica sem rendimento. Então, esses 102% do CDI, eles podem ser muito mais baixos se, obviamente, o PicPay vier a sofrer ali, ter algum tipo de problema financeiro, que eu vou falar mais sobre essa possibilidade no fim do vídeo. Ou seja, do meu ponto de vista, essa não é uma opção melhor do que a gente tinha anteriormente. Você vai falar o seguinte, mas poxa Gui, anteriormente o meu dinheiro ficava apartado do patrimônio do banco, certo? Certo. Mas onde ele ficava aplicado? Ele ficava aplicado em Tesouro Selic. E o PicPay garantia o retorno de 105% do CDI na opção anterior. Então, agora você tem uma piora em termos de qualidade de crédito, ou seja, antes você deixava seu dinheiro em Tesouro Selic. Seu risco de crédito era do governo brasileiro. Agora, ao contrário, seu risco de crédito, ou seja, onde está concentrada a chance de você ter alguma dor de cabeça para receber esse dinheiro de volta, é numa instituição financeira privada. Porque ela tem uma saúde financeira muito mais frágil do que o governo brasileiro. E, além de tudo, você passa a ter uma remuneração menor de 102% do CDI e não mais 105% do CDI. Portanto, a partir de agora, mesmo que a conta do PicPay mantenha a liquidez diária, mesmo que ela tenha proteção do FGC, mesmo que ela renda um pouco acima do CDI, ela não é a melhor opção para deixar o seu dinheiro. E por falar um pouco nisso, já que você está falando em aplicação em CDB, que é a única opção que o PicPay nos dá hoje na conta remunerada, eu vou te dizer qual é o melhor CDB com liquidez diária para esse momento atual que a gente está vivendo. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, se você não assistiu, clica aqui nesse vídeo aqui em cima, que você vai saber qual é o melhor CDB com liquidez diária e pagar mais do que isso daqui, tá bom? Para o seu dinheiro. Bom, agora que eu falei que não vale a pena, em termos de rendimento, em termos de risco de crédito, eu queria só te dar uma perspectiva de retorno, tá? Alguém, então por que é financeiramente desvantajoso eu investir agora que é 102% do CDI? Você pode me dar aí uma expectativa de rendimento ali? O quanto que está se reduzindo ou o quanto não está se reduzindo? Bom, eu vou deixar claro aqui para você o que você está deixando de ganhar, né? Se é que a gente pode dizer assim, por investir no Tesouro Selic, por exemplo, e não na conta remunerada do PicPay. 102% do CDI em cima de um CDI, eu vou até colocar aqui outra cor, né? Para ficar mais claro, que seja 10% ao ano, só para te dar um exemplo aqui, tá? Significa um retorno de 10,20%, tá? E não é esse 0,20% que vão te fazer você deixar a sua grana em um CDB de uma instituição financeira privada, tá certo? Existem CDBs que te entregam um retorno final melhor do que esse e com risco menor do que esse. Então, a conta remunerada do PicPay não é uma opção de investimento para o seu dinheiro. Existem outras opções melhores. O vídeo que eu te falei tem lá uma opção muito melhor. Agora, Gui, será que, poxa, mas eu tenho risco, eu já tenho dinheiro lá quando estava rendendo 105% do CDI. Será que agora tem um risco de quebrar? Poxa, será que o PicPay corre o risco de falência de não receber o meu dinheiro de volta e de eu ter que acionar o FGC? Qual que é esse risco? Bom, para quem não sabe, o PicPay, apesar dele não apresentar indicadores financeiros ainda saudáveis, ele tem um bom número, gigantes números de clientes na sua base. Mas não é isso que eu quero ressaltar aqui. Mas eu queria ressaltar uma coisa, que o PicPay, ele está embaixo de uma holding que chama JEF. Essa mesma holding é uma empresa que controla várias outras. E dá uma olhada, uma das empresas controladas por essa holding é a famosa JBS. Sabe aquela propaganda do Tony Ramos para você comprar uma bela maminha para o seu churrasco de final de semana? Então, a JBS. Acontece que a JBS atua em dezenas e dezenas de países ao redor do mundo e tem lucros bilionários todos os trimestres, consistentemente, nos últimos anos. É uma das maiores produtoras de proteína animal do mundo. Uma das outras empresas controladas pela JEF é o famoso Banco Original. Talvez você já tenha ouvido falar dele por aí. Se você ainda não ouviu, agora estou te apresentando. Qual que é o lance do Banco Original? O PicPay está aqui embaixo, tá? Embaixo do Banco Original. Então, olha só. O PicPay, apesar dele não ter indicadores muito robustos e apresentar lucros trimestrais, acontece que o pai ou o avô dele ou a avó tem muito dinheiro. É um bilionário, uma bilionária. Seria mais ou menos a mesma coisa que você pedir dinheiro para o seu avô ou para a sua avó e eles serem bilionários. Você acha que se o seu negócio não precisar de uma injeção de recurso, o seu avô ou sua avó, como verdadeiros bilionários, não iriam te ajudar? Pois é, é o mesmo caso do PicPay, que é um dos focos de crescimento da Hold em termos de perspectivas de lucro para os próximos anos. Então, qual que é o ponto aqui? Apesar do rendimento não ser atrativo, eu não enxergo o risco grande de o PicPay não honrar com o dinheiro que esteja lá dentro, tá certo? Mas, vale ressaltar, 102% do CDI para o CDB, mesmo que tenha liquidez diária, não é uma aplicação interessante para o seu dinheiro. Existem outras muito mais atrativas por aí. Agora, pensa só. Qual que seria o tempo que você iria despender para analisar tudo isso daqui de uma única instituição financeira e chegar à conclusão que não é uma boa deixar a sua grana lá? Será que existe uma maneira de você economizar todo esse tempo aqui na análise dos melhores investimentos? A resposta é sim, tá? Eu tenho uma série que chama o Melhor da Renda Fixa dentro da SPIT, uma casa de análise de investimentos. E lá eu faço toda essa análise aqui de todos os produtos financeiros de renda fixa disponíveis em todas as plataformas de investimento. Além do mais, eu seleciono os melhores em uma carteira recomendada. Então, se você quer economizar tempo na hora de dar o melhor destino para o seu dinheiro ao investir em renda fixa, clica no link que está aqui embaixo na descrição e conhece um pouco mais do meu trabalho dentro da série O Melhor da Renda Fixa. Eu vou estar te esperando lá. O Melhor da Renda Fixa O Melhor da Renda Fixa O Melhor da Renda Fixa E aí